Espitacos democráticos num espaço que é a voz da democracia, Ecovox TV, você encontra no Facebook ou então você encontra no YouTube, certo? Bom, como essas entrevistas que a Globo está fazendo, estão tendo uma repetição enorme, vamos falar um pouco mais dela, certo? Bom, a primeira é, na discussão e na entrevista de ontem, teve um determinado momento que tanto o Bonner como a Renata, ali a mais da Renata, eles se fixaram em perguntas ao Lula como se estivesse perguntando a Dilma, no lugar do Lula ali, eles, pô, não, entrevista a Dilma que ela te responde a essas questões, certo? Eu não sou a única figura do PT. Existem outras figuras dentro do partido. Do meu governo, sim, eu posso responder. Agora, do governo da Dilma, mas eles insistiam. Ah, mas acontece isso, tá? São duas coisas curiosas, não? Eles desviam o comportamento quando querem tentar pegar de alguma forma e vai e insiste. Não é bom jornalismo isso, certo? Bom, a outra questão que eu vejo foi o arrependimento. O arrependimento quando chega. Eles querem sempre um arrependimento, certo? Então, no dia do Jair, eles tentaram, empurraram. Como o Jair é turrão, ele não se arrependeu de coisa nenhuma. Se eu tivesse que fazer dez vezes, eu fazia. Ele não disse isso, mas pensou. Se eu tivesse, fazia duas vezes, três vezes, dez vezes e voltava a fazer. Porque ele é esse espírito, entendeu? Então, não adianta eu puxar o arrependimento do moço, que ele não vai ter. O arrependimento do Ciro, eles perderam uma chance. Porque se eu estou diante do Ciro, o moço, eu ia perguntar dos arrependimentos. Se você se arrependeu de viver, de nascer, é isso que você tem que ter. Porque o cara que nasce com esse espírito, com essa volúpia, pela violência, você não pode ter outro tipo de pergunta. Agora, se eu fosse fazer entrevista com o Ciro Gomes, eu perguntaria outra coisa para ele. Eu nem ia perguntar para ele, por exemplo, se ele se arrependeu de ter ido a Paris, certo? Ou se iria de novo. Eu não pergunto. Isso não. Mas tem uma coisa que fica encalacrada na cabeça do Ciro. Porque o Ciro é turrão também. É igual o Bolsonaro. Qual a diferença? Mas, minha gente, o Bolsonaro é burrinho. É burrinho. Ele ia. Eu pensei no começo que ele fazia de propósito. Não. Ele é burrinho. Burrinho. Desculpe os burros. Mas é. Bom, agora, o que é que eu perguntaria ao Ciro Gomes? Ciro, você se arrepende de ter tomado uma atitude tão grotesca com uma pessoa tão maravilhosa e tão linda como era a sua ex-companheira, Pilar, a atriz? Essa era a pergunta, sim. Porque a vida política do Bolsonaro, do Ciro, acabou quando ele fez aquela pergunta. Quando ele deu aquela declaração, dizendo que ela, a Pilar, era para ir para dormir com ele. Coisa nojenta. Coisa absurda. Escrita. E o Lula, o que é que você perguntaria? Eu perguntaria se ele não se arrepende de ter levado para o seu governo a figura do Zé Disseu, que foi uma figura desastrosa. Certo? Foi. Eu não vou... O Disseu teve uma vida política cheia de percalços, etc. Lutou contra a lidadora, etc. Mas, no governo, ele foi uma aberração. Foi. Eu duvido que o Lula traga ele de volta. Não vai. Pode até falar dele, aquela coisa, mas não vai trazer problema. Tenho certeza. Certo? Como não vai trazer o Zé Genuíno? Porque a grande questão é essa. Você não escapa. Quando você está no poder, quando você é poderoso em alguma coisa, você não escapa daquelas figuras que ficam em volta tentando... São as aves de rapina. Não estou dizendo que o Zé Disseu é aves de rapina. Eu estou dizendo que, quando a pessoa chega ao poder, as aves de rapina se aproximam para poder tirar vantagem. Qualquer governo. É uma loucura. Porque, talvez seja, sei lá, a estrutura ignora. Não sei. Não sei. Não posso te explicar. Porque se eu dizer que o brasileiro é burro, não é verdade que o brasileiro é simpático, é alegre, é brincalhão. É inteligente muito. As inteligências brasileiras estão sendo perdidas no mundo, mas vão voltar. Então, a pergunta que eu faria para o Lula era essa. Mas, Mesquita, e para Simone Tebet, o que você perguntaria? Essa é pequenininha, mas eu tinha uma pergunta. Porque a Simone Tebet, ela se apresenta como a candidata das mulheres pela valorização da mulher, a mulher é uma fortaleza e precisa estar ali dentro de um quadro poderoso para mudar as coisas e a vice dela também é mulher? Simone Tebet, olhando os teus olhos, você se arrepende? De ter votado o impeachment de uma mulher valorosa, honesta, correta, chamada Dilma Rousseff? Essa era a pergunta, é a pergunta que desmonta. Não sei se a Globo vai fazer essa pergunta, certo? Com relação aos outros candidatos, eu podia perguntar para Ismael, Ismael, na próxima eleição você desiste? Não, é arrependimento. Então, eu perguntaria, você se arrepende de ter participado de forma tão inexpressiva expressiva de tudo quanto é candidatura a cargo executivo, porque ele não foi candidato só a presidente, não. Candidato a presidente, foi candidato a governo, foi candidato a prefeito, só não foi candidato a sírio, sei lá, se não foi, pode ser preciso. Mas essas seriam as perguntas que eu faria sobre arrependimento. Duas figuras têm um peso de arrependimento muito grande. Uma é o Ciro Gomes, certo? Quando ele destratou a sua companheira. E a Simone Tebet, quando perseguiu, destruiu e votou numa mulher valorosa, honesta e correta e que hoje está sendo festejada por muita gente. Eleições, nas eleições a gente sempre consegue puxar aí. Mas é por aí, os arrependimentos dos candidatos. Vamos lá, minha linda dica. Quero ver se a Globo vai nessa e faz a pergunta pra mim, hein? Tô dando a dica, tá? Tchau.